Celular Xiaomi 11T Pro, melhor smartphone da Xiaomi, review, conheça alguns detalhes sobre o incrível celular Xiaomi 11T Pro Cinza 8 256GB versão global neste vídeo, resenha atualizada. Principais especificações do aparelho celular Xiaomi 11T Pro, marca, Xiaomi número do modelo, Mi 11T Pro entrada de interface humana, microfone operadora de celulares e tecnologia sem fio, todas as operadoras tecnologia celular, 5G RAM, 8GB sistema operacional tamanho da tela, 6,67 polegadas número do modelo, Mi 11T Pro esse é um top aparelho smartphone da Xiaomi e pode ser seu hoje mesmo com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros. Clique no link abaixo do vídeo para ver todos os detalhes diretamente no site oficial Amazon, onde você vai conferir essa e outras novidades da Xiaomi smartphones. Aproveite a promoção especial por tempo limitado.